Onde que ele que ele pra galera? Simbora, vai! Valeu, hein, galera? Valeu, valeu! Você não acreditou, você sequer aprovou Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que eu pensei, você quer me namorar Você não acreditou, você sequer aprovou Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que eu pensei, você quer me namorar Eu pude acreditar, esse dançambor Que só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, joga pra cima, vira cá Baba, olha o que perdeu, a batria já cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, só olha, joga a cor e lá Baba, olha o que perdeu, a batria já cresceu Agora agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar Beto soltar Bora Beto, meu brother Eu pude acreditar, esse dançambor E só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, tira o pé do chão e vai Baba, olha o que perdeu, a batria já cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, só olha, só olha Baba, olha o que perdeu, a batria já cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Valeu, Alberto, meu brother Valeu, Ana Piraca, que Deus me liga a vocês Obrigado por terem vindo, curtir o nosso show Obrigado de coração Valeu, galera, para se comer, um beijo para todas as mulheres Beijo, um bom rancorão Tem que se ver por aí, gente Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, gente Tchau, galera Julinho, o porradão da Bahia Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Eu sou Julinho, o cantor do porradão Vou te pegar Comidas a vez do meu capitão Capitão, te acabei dançando com a galera Nessa viagem Olha a onda, meu brother Jogou Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Vou te banhar Vou sacudir Vou agora Vou te pegar Vou te banhar Vou sacudir Olhou o seu mochinho Olhou a marquinha Olhou o seu pés Olhou todo o corpinho Beijo, vou te chudir Olhou o seu rostinho Olhou a marquinha Olhou o seu pés Olhou, balançou, balançou, galera Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, premeu E eu não sei parar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, premeu E o porradão mandou E a galera, senhor O porradão mandou E a galera, senhor Andou na brancinha O porradão mandou E o marido disse, senhor Andou na brancinha Andou na brancinha Cuidado que o barão vai te pegar Andou na brancinha Cuidado que o barão vai te pegar Andou na brancinha Cuidado que o barão vai te pegar Cadê o gritinho do asa, meu brother? Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Segui agora, isso é nova onda Esse é a pedra que tá fazendo um porradão Vou na vida Corbindo as adesas, o meu capitão Cadê que eu te acabei dançando com a galera Nessa viagem Olha a onda, meu irmão Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Olhou o seu roxo Olhou a mão Olhou o seu peço Olhou todo o corpinho Desde que eu chuguei Olhou o seu roxo Olhou a marrequinha Olhou o seu peço Olhou todo o corpinho Desde que eu chuguei Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu o primeiro E o corpinho E o corpinho E o corradão mandou E a galera Vai te pegar Andou na pancha Cuidado o tubarão Vai te pegar Andou na pancha Cuidado o tubarão Vai te pegar Andou na pancha Cuidado o tubarão Vai te pegar Tem alguém cansado aí? Tá vendo você? Tá amanhecendo, viu? Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Oba onda, olha a onda Tem do dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Se um amado está aqui Eu não fico com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você Repara, joga pra cima na piraga Volta, eu sou tão sozinho Se eu preciso, eu marco tudo e vou te amar Chega, te vá lá na cama Eu quero mais trazer Te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Se um amado está aqui Eu não fico com você O pedaço do meu coração Da estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se eu preciso, eu marco tudo e vou te amar Chega, te vá lá na cama Eu quero mais trazer o seu lugar Volta, estou tão sozinho Se eu preciso, eu marco tudo e vou te amar Chega, te vá lá na cama Eu quero mais trazer o seu lugar Eu sou igual no borradão, meu irmão Vamos fazer o leidão, meu brother Vamos lá Fora, cabeçando Vou leiloar você, eu Essa aí É para o cara que está querendo se declarar para a menina Essa é a oportunidade Sou a beira da loucura E quem mais me segura Estou fora da sua vida E já fui Era minha liberdade Você até senti saudade Sei que custa todo o meu coração Mas eu amo o nome da máscara Você não passa, não está nem aí Eu quero felicidade Saber de verdade Joga pra cima, meu brother Eu vou fazer o leidão E da máscara no meu coração Me ajude, vou dar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leidão E da máscara no meu coração Me ajude, vou dar a viver Estou aqui do pé Por minha remate pra você Sou na beira da loucura Ninguém mais me segura Sou fora da sua vida E já fui E já fui Era minha liberdade Eu só desce de saudades Se que posso contestar no coração Mas eu amo o nome da máscara Você não passa, não está nem aí Eu quero felicidade Saber de verdade Bora na piraca comigo Eu vou fazer o leidão Eu vou fazer o leidão E da máscara no meu coração Me ajude, vou dar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leidão E da máscara no meu coração Me ajude, vou dar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leidão Eu vou fazer o leidão E da máscara no meu coração Me ajude, vou dar a viver Estou aqui do pé Do minha remate pra você Fala, meu rei! Oh, Ana, piraca! Oh, Ronaldo, meu bravo Cadê da São Geraldo? Dessa vez passou O burratão da Bahia Júlio Passou na conta agora Chega Está escrito esse olhar O sentimento quando acaba O coração entonçava A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não dissipe meu abraço Só receio o tempo faz Como é criar a piraca Que tá apaixonado Vem ali Vai Aplorrecer E dessa vez eu quero Acordar Sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai ser melhor pra você esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou deixar você Mas sem o que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Vai ser melhor pra você Passou na conta agora Chega Está escrito esse olhar O sentimento quando acaba O coração entonçava Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não dissipe meu abraço Só eu sei o que ele faz Tira a mão do bolsa Na piraca Venha comigo Vai Vai Amanhecer E dessa vez eu quero Acordar Sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Você Esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou deixar você Mas sem o que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Tá aí parado esperando o que? Vira a mão do bolso e joga pra cima Que o porradão chegou, meu rei Vai Eita É da chuva que é bom, meu irmão Se você vier O nosso samba vai dar pé Vem do balanço da maré Vou te dizer como é que é Se você vier O nosso samba vai dar pé Vem do balanço da maré Vou te dizer como é que é Tá tá prendida esperando por nós Todo parçalho quer ouvir Tu a voz Se balançar a voz O que não é nada Ouvir o som do porradão Que já é carnaval E tá esperando por nós Todo parçalho quer ouvir Tu a voz Se balançar a voz O que não é nada Ouvir o som do porradão Que já é carnaval Tá empanado Isso era do quê? Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Coca-Cola, toma cola Macola nessa menina Mas tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Eu vou atrás do porradão Que é tudo a pedalina Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Se você vier O nosso samba vai dar pé Vem numa luz e tamaré Vou te dizer como é que é O nosso samba vai dar pé Ô galera da Gazzetta é fiel É que é a chefe Tá na avenida encerrando por nós Quando passar eu quero ouvir tua voz Se vai dançar a dança no crio não é nada Ô tira o som do borrado que já é carnaval Eu tô aqui desesperando por nós Quando passar pelo peixe do guarda Se vai dançar a dança no crio não é nada Ô tira o som do borrado que já é carnaval Tá aí, parado, espera no pé Tira a mão do bolso, joga a mão pra cima Tira a mão do bolso, joga a mão pra cima Tira a mão do bolso, joga a mão pra cima Tô na cola, tô na cola, tá cola nessa menina Me tira a mão do doce, joga lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Eu vou atrás do porradão, que é cura a tenamina Me tira a mão do doce, joga lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Me tira a mão do doce, me tira lá pra cima Jolinho! Eu vou atrás do porradão, é só um momento Escute a porta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, Baquitá, que nas montanhas eu vi Alibaba, nas montanhas eu vi Alibaba Ei, Baquitá, como é que é? Ei, jogou, jogou, jogou Oh, Baquitá, oh, Baquitá Oh, Baquitá, oh, Baquitá Oh, Baquitá Oh, Baquitá E tudo começou assim, ó De repente o negão Com o tampão na mão Tocando percussão Invadiu o Pelourinho E disse assim, Julinho Corradão Essa é minha raça, é minha cor, eu vou subir Tenho orgulho de quem você é Seja preto, seja branco, seja pobre, seja rico Perante os olhos de Deus somos todos iguais E toda a miscigenação em Arapiraque e qualquer lugar do Brasil Principalmente em Alagoas que tem o grande ouvir nos palmares Tem uma miscigenação, tem um negão Ao qual eu trago pra vocês o suingão do borradão Eu sou negão Meu coração é a liberdade É a liberdade Diga, galera Eu sou negão Eu sou negão Meu coração é a liberdade É a liberdade Eu sou do Curuzu Eu sou do Curuzu Eu sou do Curuzu Liberdade 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 Eu sou do Curuzu Liberdade Liberdade Nago Essa é a nossa verdade Liberdade Nago Essa é a nossa verdade Ei! São João tá chegando aí, né, gente? E o Borradão vai fazer um auê agora Uma mistura de forró com samba reggae E você vai ver no que é que dá Simbora, meu irmão! Gilmara, um beijo do Borradão Mandar um beijão aí pra galera do Giral Galera de Traipú Galera de Feira Grande Lagoa da Candoa Galera de Craíba Galera de Maceió Esse povo lindo De Arapilacá Boa! Logaduro, meu brother Arrocha o do que eu quero ver Se um dia alguém Mandou Ser o que sou E o que gostar Não sei quem sou E vou mudar Sendo daquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Me sonha um dia em ser feliz E se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Se um dia alguém mandou Se um dia alguém mandou Não sei quem sou Não sei quem sou e for mudar Não sei quem sou e for mudar Se tudo aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz E se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria E levantando a mão E levantando a mão Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Fala meu brother aminho! Fala meu brother aminho! Fala meu brother aminho! Quero chupar quem era pirata. Vou dar, vou dar. Daqui a pouco eu dou. Vamos lá, simbora! Achei o pau, onde é, velho? Eu quero chupar quem era pirata. Ah, tá certo. Vamos lá, simbora! Se liga aí, hein, galera! Só não vale mentir, hein! Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu vou enviar o Marcel na sua boca. Eu vou enviar o Marcel na sua boca. Mas e aí, chupar toda, ai, toda! Chupar toda, ai, toda! Chupar toda, ai, toda! Chupar toda, ai, toda! Ei, papai, chá! Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu vou enviar o Marcel na sua boca. Pazinha e chupar toda, ai, toda! Chupar toda, ai, toda! Só não vale mentir agora Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você ficou fregues Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você ficou fregues Já chupou xipiu Gostou do xipiu Já chupou xipiu Já chupou xipiu Gostou do xipiu Já chupou xipiu Gostou do xipiu E não é nada mal O que você fez O que você chupou Você ficou fregues Não é nada mal O que você fez O que você chupou Segura a perca e sal Segura a perca e sal Segura a perca e sal Tem homem aí embaixo Tem muito homem aí embaixo Tem Cadê o grito dos homens? Não vale mentir Rapaziada masculina Não vale mentir Vou perguntar se já chupou Vou perguntar se já chupou Aquela balinha vermelha É da minha época Uma bala vermelha Vermelhinha Você lembra Fez muito sucesso Agora está de volta Vamos perguntar para os homens Os homens já eram piracas Eles já chuparam Eu vou perguntar assim Já chupou xipiu A galera responde Chupei Gostou do xipiu Gostei Tá ok? Vamos lá Vamos lá Albert Simbora Já chupou xipiu Gostou do xipiu Já chupou xipiu Gostou do xipiu Olha a cara daquele bicho aí Tem certeza a bicha é a chupou? Tem certeza a bicha é a luta? Vamos lá Bora Um, dois, três Borrador Olha o reggae meu brother Simbora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É que É que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do pego Um sobre o sol A nossa ponte estrelas Sobre a princesinha de papel Houve a linda vez Retar o pão Retar o pão E tomei com você Os pés de manhã Pisaram o chão E vê a marca agir Agora joga a mãozinha em cima e vai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A gente sentado ali Na grama do tempo O sol Observando Hipócritas Disfarçados Sondando ao redor Ritar o miolo Reganar o pão E comer Com você Nas regulações Retrato do mal de Chico Vamos lá galera Mas se Deus quiser Tudo vai na pé Tudo vai na pé E tudo, tudo, tudo vai na pé E tudo, tudo, tudo vai na pé Tudo, tudo, tudo vai na pé Joga a mãozinha em cima E vai No 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 Bora cabeça, bora meu brother E não, não minda o crime 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 Peguei! Basta que bate, lá vem o chocolate Basta que bate, bate que bate, lá vem o chocolate O ombro da rua, cheia, camisa deslopada e um bem rodão Anseioso e me dançava, vi eu de olho nela desde que cheguei De repente seu olhar e os meus olhos penetrou Sustentando a olhada Se chegou sem dizer nada Me pegou com suas cartas E joga pra cima na reaná Maionese, ele me bate, bate, feito o maionese E o que tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate, feito o maionese Nem sei, mas como me chamam De onde eu vivo De onde eu vivo Já não interessa Batendo o palo pra baixo Pra cima o couro levanta e canta e grita Basta que bate Dá vem o chocolate Basta que bate Basta que bate Dá vem o chocolate Basta que bate A toagem, camisa deslopada e um bem rodão Anseioso e me dançava E hoje o olho dela desde que cheguei De repente seu olhar E os meus olhos penetrou Se sentando a olhada Se chegou sem dizer nada Me pegou com sua Sai do chão, sai do chão Maionese, ele me bate, 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 feito o maionese E o que tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, 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 feito o maionese Nem sei, mas como me chamam Se hoje eu vivo Já não me interessa Maionese, ele me bate, bate, feito o maionese E o que tinha tomado Subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, 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 feito o maionese Nem sei mais como me chamam Se hoje eu vivo Já não me interessa Olha a neguinha abertou Pode dar um abraço de coração aqui Toda a galera Toda a administração do espaço de Arapiraca Grande Arnold, Melo Neto Eleonaldo, Bagalhães Toda a galera passa Atenda aí toda essa turma maravilhosa Tem muita loirinha aí Tem muita loirinha aí Tem muita moreninha na área Ei, né? Como tem? Ruivinha, será que tem? Tem muita neguinha aí Eu sei que a minha nega Eu trago no coração Coro porra não! Nega Nega, 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 nega Oh, nega, 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 nega Oh, nega, nega Tão maldade no seu nego Oh, 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 oh Que te dá no teu chamego Quem é Que me trata com carinho Que te enche de beijo, meu amor Logo no amanhecer Quem é Que te guina pra dormir Que te faz muito feliz Tira o pé do chão pra cima Para virar cá Nega Nega, 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 nega Oh, nega, 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 nega Oh, nega, nega Não maldade no seu nego Oh, 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 oh Que te dá no teu chamego Pego até água no cesto Oh, 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 oh Só pra te ver feliz Sou amante, anota um dia E ainda trago flores Só pra te agradar Sonho tanto com teus beijos Todo canto que eu te vejo Joga pra cima Venha, venha da piraga Simbora Nega, 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 nega Ah, nega, nega, não malcaxe esse nego Oh, 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 que te dá no chamego Quem é que te gata com carinho Que te enche de beijinhos Lá tudo amanhecer Quem é que te mina pra dormir Que te faz muito feliz Joga pra cima na piraga Nega, 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 nega Pega, nega, 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 nega Oh, nega, nega, não malcaxe esse nego Oh, 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 que te dá no chamego Pego até a água no cesto Oh, 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 só pra te ver feliz Sou amante da moda antiga E ainda trago flores Só pra te agradar Sonho tanto com teus beijos Todo canto Beijo, que lindo, que lindo Vamos lá, segura o percurso, vem Nega, 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 nega Vamos lá Nega, 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 nega Nega, 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 nega Vamos lá Nega, 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 nega Nega, 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 nega Festa A gente pede festa Festa A gente pede festa 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 Arreia Arreia O bom rapão Arreia 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 E a galera do Ceguia Quando o Júlio passa Levante a mão Batendo palmas Que o porradão chegou Chegou Quando o Júlio passa Meu coração Swig dança No calor da bruxa Então como é que é? Quando o Júlio passa Levante a mão Batendo palmas Que o porradão Chegou Chegou Quando o Júlio passa Meu coração Swig dança No calor da bruxa Então Quando o desejo Vida de norte a sul Vou te ganhar Porém Nem arrabaixo E a Júlio Passa Um beijão Alcança comigo Jogou meu braço O Júlio Chegou 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 pra ficar Balançar comigo Que eu quero Chegou Por seu mar O Júlio Chegou 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 Pra ficar Balança Com o bigu Que eu quero Chegou Por seu mar Arreia 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 O porradão Arreia 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 O porradão O Júlio Passa Levante a mão Batendo palmas E o porradão Chegou Chegou O Júlio Passa Meu coração Swig dança No calor da bruxa Do desejo Filha de nobre Ação O te ganha Morena Do coco Vamos Nosso coração Te beijar Balançar comigo Jogou meu rei E Júlio Chegou Chegou Pra ficar Balançar comigo Que eu quero De novo Chamar Júlio Chegou 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 Pra ficar Balançar comigo Que eu quero De novo Chamar E Júlio Chegou Chegou De novo Pra ficar Balançar comigo Que eu quero De novo Chamar Júlio Chegou 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 Pra ficar Balançar comigo Que eu quero De novo Chamar Arreia 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 O porradão Arreia Arreia Daqui a pouco A gente vai estar indo embora O porradão Da Bahia Da Bahia Jolinho Pra dar um bizantinho Na primeira música Que a gente tocou Você lembra? Você lembra do D-Bass? Simbora meu irmão Vai! Joga a mocinha direta Joga a mocinha esquerda Bate na palma da mão Jolinho Borra meu Chega mais Chega mais Eu vou mostrar Como é que faz Esse surigui é do bó Bori Ô minha linda Vez Chega mais Chega mais Eu vou mostrar Como é que faz Esse surigui é do bó Bori 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 Todo mundo tá Todo mundo tá No clima tá Todo mundo tá Simbora Olê Cadê a mocinha Cadê a mocinha Na piraca Vem lá Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que ver Tomar Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar O mundo inteiro Vou te escogir Que essa galera Vai retornar Que na roda Vai se divertir Joga a mocinha Todo mundo Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar Bom, bom Bom, bom Levanta a mocinha direita Jogando a mocinha esquerda Batendo na palma Batendo na palma da mão Julinho Valeu, meu Valeu Chega mais Chega mais Eu vou mostrar como é que faz É suígui a do bó Bom, bom Bom, bom Chega mais Chega mais Eu vou mostrar como é que faz É suígui a do bó Bom, bom Bom, bom Todo mundo tá Todo mundo tá No clima tá Todo mundo tá Se para Valeu Cadê a mãozinha na pira De cima Venha comigo Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar O mundo inteiro Basta e esconde Essa galera Vai detonar E tá Na roda Não se divertir Vai Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado do bó De ficar E tô na roda Tem que rebolar Bom, bom A galera se ajuda e vai Bom, bom Todo mundo tá No clima tá Bom, bom Parado, não vou desligar, bora, meu brother, miô Eu não vou achar mais, eu vou passar com o beco mais Esse sumir é do bote, bori, 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 bori Olha o avião aí, meu compadre, bora Sai do chão, vai, vai, vai Vem com o borradão, chega, chega, chega aí Se a terra tiver céu, seu da terra é aqui E vem com o borradão, chega, chega, chega aí Se a terra tiver céu, seu da terra é aqui Tristeza me notar, eu quero saber quem eu vai mais esquecer Tristeza me notar, eu quero saber quem eu vai mais esquecer Eu quero balançar, vem cá, caixa o abrir Quando pode parar, vai, quando pode parar Quando pode parar, só vai dar eu e você Quando pode parar, só vai dar eu e você Subir ao céu, eu vou, eu vou Haja amor, haja amor Subir na terra, eu vou, eu vou Haja amor, haja amor E vem com o borradão, chega, 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 chega aí Se a terra tiver céu, seu da terra é aqui E vem com o borradão, chega, chega, chega aí Se a terra tiver céu, seu da terra é aqui Tristeza me notar, eu quero saber quem eu vai mais esquecer Tristeza me notar, eu quero saber quem eu vai mais esquecer Eu quero balançar, vem cá, faça o abrir Quando pode parar, só vai dar eu e você Quando pode parar, só vai dar eu e você Subir ao céu, eu vou, eu vou Haja amor, haja amor Subir na terra, eu vou, eu vou Haja amor, haja amor Obrigado Aravinaco, obrigado pelo carinho de vocês Obrigado mesmo Vou estar mais tarde em Atalaia, marcando presença, tá bom? Sexta-feira eu vou estar em Campo Alegre, marcando presença aí A galera que acompanha o porradão, quero ouvir tudo Desliga o canhão aí pra eu ver essa mulherada bonita aqui Viu, eu vou estar em Campo Alegre sexta-feira Eu quero ver a galera de Arapeirá que sempre me acompanha lá E... Oi? Faltou uma manteiga, foi? Ludbeis? A minha diz, faltou uma manteiga, meu brother É chá que duro, vá, se bora Foi bem, foi bem, foi bem, tem razão Eita, porra Ô Beto, me dê cem reais que eu vou pro bagote É bater o bem, sem o danar pro saco E a galera do bem quer se jogar Se sobe, se sobe nas cidades Quem é na noite, faz alguém Todo rock som, todo mundo é rio Vem pro barradão, vem pra lá dançar Vai na manteiga, 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 manteiga Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, meu brother Os de pés me dê mil reais Teu outro bagote É valeu, vem se balançar Pra ver a galera do bem Pra se joguear Vai, vai Se você dá essa quinheta Doce pra zalé Tô com razão Tô com um pick Vem pro barradão Vem pra balançar Joga aí E segue as mãos Focha da nuca Vai na manteiga, 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 manteiga E segue as mãos Focha da nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Desceu, meu brother Vai na manteiga, na manteiga, na manteiga Quem cega as mãos, bosta a dupla Vai na manteiga, na manteiga, na manteiga, na manteiga Aê, tá porrada! Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado a galera, essa casa maravilhosa chamada espaço Onde que ele que ia ir pra galera? Simbora, vai! Obrigado, Ana Piracá! Valeu, gente! Um beijo e um abraço para todos os homens, um beijo para todas as mulheres Obrigado, obrigado a todos os homens Que Deus lhe bide a todos vocês! Valeu, hein, galera! Valeu, valeu! Você não acreditou, você sequer provou Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que eu desci, você quer me namorar Você não acreditou, você sequer provou Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que eu desci, você quer me namorar Eu pude acreditar, esse nosso amor Que só quer me inundir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, joga pra cima na piraca Baba, olha o que perdeu, a batria só cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, só olha, só olha Só que a dor e vá Baba, olha o que perdeu, a batria só cresceu Agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar Beto soltar Bora Beto, meu brother Eu pude acreditar, esse nosso amor Que só quer me inundir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, tira o pé do chão e vai Baba, olha o que perdeu, a batria só cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Só olha, só olha, só olha Baba, olha o que perdeu, a batria só cresceu Baba, agora eu sou mais seu, agora eu sou mais seu E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você olhar Valeu, Ana Piraca, que Deus me liga a vocês Obrigado por terem vindo, curtir o nosso show Obrigado de coração Valeu, galera, faça comigo Um beijo pra todas as mulheres Beijo no pão, lá na mão Tem que se ver por aí, gente Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, gente Tchau, galera Julinho, o porradão da Bahia Tchau, tchau